Oh, João! Ah, você colocou cinto? Oh, João, não sou eu que estou filmando, João. Ah, tá, é, quem que é? Ué, aqui ó, Thaís com um monte de selfies. Eu não, ó. Oh, João, e aí? Aqui nada, hein? Ah, nós estamos querendo saber quem que é sua namorada ainda. De novo, cara. É, os inscritos, quatro milhões de inscritos no canal, velho. Me erra. Fala pro povo, escreve no canal aí, fala aí, João. Ah, João, inscreve no canal aí, Cláudia e Matias. Rodei. Não, só Cláudia e Matias. Rodei o Instagram. Calma! Galera, queria agradecer os quatro milhões de seguidores que tá lá no canal do tiozinho do Slam lá. Slam? Fala, Slam. Porque no nosso só tem 1.500. Mas nós estamos felizes. Vai aqui, João? Eu não sei, meu, mas tá. Ah, eu acho que é aqui, ali o portal. É aqui mesmo. Agora nós vamos bater uma comidinha ali, tranquilo. Nossa, tu manda colocar um caldo de cana e ficar bem tranquilo. Ah, então eu vou pegar um caldo de cana, cara. Ai, olha, ele nem tá aqui. Ô, João. Ô, Vitor. Ah, tá. O João dormiu bem essa noite? O João dormiu cedo e acordou cedo. Eu não tava apaixonado. Ah, e aquelas músicas que ele tava ouvindo? Só escutou música apaixonada. Cumpade, cumpade. Ah, vai. Você não vai almoçar hoje, João, que tá apaixonada? Ah, não. Você tá batendo esse relógio na minha cabeça. O que que foi? Ixi. Você tá batendo relógio na minha cabeça. Tá que pare, então vou ter que interromper. Se ele comer pouco hoje aí pode saber que... Vou ter que interromper a gravação, galera. É. Daqui a pouco nós voltamos. Vai se inscrevendo aí enquanto isso. Que tal é seu nome mesmo, meu lindo pra mim? Claudinei. Claudinei. É que os seus amigos querem que seja tudo por equipe. Tô ficando doida. Não, eu tô conseguindo. Hoje já é sexta. Tá tudo certo. Claudinei. É locutor. Tá. Eu também prefiro marcar tudo certinho. Se quiser ver o nosso sobrenome, Claudinei Matinho. Não. Eu sou assim. Obrigada, viu? Ei. Ô, Taís. Tão um jeito com o seu marido? Ô, João. Você tá comendo pouco assim porque você tá apaixonado? Pouco. Tá sem fome, João? Você não gosta de pimenta? Não, não. Rapaz, ele tá tão... Eu não quero não, irmão. Obrigada. Obrigadão, viu? Ô, João. Ô, Vitor. Ô, Vitor. O Vitor só na carninha. Tá aí só na salada. Eu só na salada também. Ah, tá. E o João? E o João, olha lá. Ó. Apaixonado, né? Você é artista. É por isso que ele faz isso. Você é o astro do canal, viu, O Pimpão? Gente, o João tá falando com a namorada. Arte do dia. Se preparando para a fanfarra. O que que esse cara vai fazer? Pare, até quando você quer mandar eu mudar minha vida. Pare, eu desejo essa sua saudade. Nossa Senhora. Não é assim não, João? Não. Como é que tem outra música que fala pare? Vai, Vitor, vai. Parece que o DJ da porra que é você. Gente. Pare, como é aquela música do Bruno Marrone? Pare do Bruno Marrone? Não tem? Não. Pare, hein. Ó, para, vai. Então pare. Tchau, pare aí.